No carnaval a palavra-chave é diversão e muitos extrapolam na bebida e depois vem a velha ressaca. E para curar essa danada, hein? O que fazer? Bom, segundo Francisca, proprietária de um restaurante da cidade, uma boa medida é tomar aquele caldinho de carne e ovos. Oi, hoje a nossa receita especial é um delicioso caldo de carne com ovos. Como estamos no período do carnaval e várias pessoas, né, depois de uma noite dançante, né, vem aquela ressaca, então vem aqui uma receita bem prática, né, e vou ensinar passo a passo a todos vocês com leões. Quer saber como preparar? Ela ensinou a receita. É prática, rápida e apetitosa. O melhor é que cura a ressaca, hein? Aqui o primeiro passo, nós temos o óleo. A gente deixa o óleo, né, aquecer um pouquinho, tá? Colocar aqui o alho, que já tá picadinho aqui. Isso é um ingrediente especial, não pode faltar. Temos aqui a pimenta do reino. Aqui temos o corante. Aqui nós temos a cebola, a cebola picada. Temos o tomate. E temos aqui o pimentão. E aqui agora nós temos a carne, carne moída. Agora nós vamos colocar o sal a gosto. Aqui, ó, como eu falei pra vocês, já deixamos dez minutinhos, né, repugando. Agora chegou a hora da gente colocar a água, tá? E a água a gente sempre coloca no cantinho aqui da panela, tá bom? Isso aqui é um dos segredos de um prato ficar delicioso. Aqui nós temos a farinha, né, que é própria pra caldo. Ela é bem fina, tá? A gente já encontra no supermercado. E aqui é um dos segredos pra não embalar. Já passou os dez minutinhos, né, como o caldo tá cozinhando. É a hora da gente poder colocar a farinha, né, já molhada. E aqui, um dos retoques, né, finais. Temos aqui o cheiro verde, né. Que não pode faltar. Pra quem gosta aqui, nós vamos, né, colocar o ovos aqui, tá? Pra ficar aquele caldo delicioso. E aqui eu apresento pra vocês o caldo de carne com ovos, né. E dentro de trinta minutos, já tá pronto a todos a fazer a degustação. Aqui eu apresento pra vocês, né, o delicioso caldo de carne, né. Que, como vocês viram, nós tivemos a opção de colocar o ovo, né, quebradinho já. E temos a opção também de colocar o ovo já cozido, tá? E temos também aqui o ovo de codorna pra fazer aquela decoração no seu prato, tá? E aqui eu apresento pra vocês esse delicioso caldo de ovos com ovo de codorna e ovo de galinha. Tchau. 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 Tchau.